Acompanhe agora as emoções do capítulo 48 de A Infância de Romeu e Julieta, nesta quarta-feira, dia 12 de julho. Théo lê o bilhete que veio junto com a chuteira. No papel, uma mensagem de Romeu pedindo desculpas em nome do lado torre. Leandro chama Glaucia e Fred no escritório e perguntam o motivo de Nando frequentar o SEC. O casal não tem ciência do fato. Glaucia responde ao pai que Nando é inocente e foi influenciado por Romeu. Leandro revela à filha que Nando tinha autorização para treinar no local. O velho monteiro declara que Glaucia e Fred não tomam juízo para criar os filhos e que agora vai cuidar dos netos de forma decente. Mariana pergunta para Julieta se ela gosta de Romeu. Achando que a mãe vai sofrer com a verdade, Julieta diz que gosta de outro menino. Vitor ajuda a mãe na estufa, mas faz tudo errado. Em conversa com Nando, Glaucia manifesta seu constrangimento pela mentira do filho. Nando pontua que Fred estava distraído quando assinou a autorização do SEC. Thelma conversa para Daniel que sente falta da figura paterna na criação das filhas e que pensou nele para fazer esse papel. Thelma também expressa a Daniel a esperança com o restaurante e que eles vão ser como uma família. Leandro declara a Romeu que ele nunca vai treinar com Hélio. Romil responde ao avô que conviveu com os campos que são ótimas pessoas. No quarto, Romil joga o celular na parede e quebra o aparelho. Hélio afirma ao filho Vitor que ele vai trabalhar com o pai no SEC. Thelma diz para Daniel que encontrou o lugar perfeito para o restaurante, na busca por um estabelecimento com consultor imobiliário. Daniel fica apreensivo e afirma a Thelma que acha melhor esquecer a sociedade entre eles. Tchau. Tchau.